No vídeo de hoje eu vou completar mais um álbum de outro país Dessa vez, o álbum de ouro mexicano Eu sei que a Copa do Mundo já terminou Mas eu juro pra vocês, eu comprei esse álbum tem dois meses E ele só foi chegar agora Esse álbum tem algumas coisas diferentes de todos os outros álbuns que eu já mostrei pra vocês E uma dessas coisas é simplesmente a cor dele Olha que álbum diferente Ele é literalmente o único álbum totalmente dourado do mundo Tô interrompendo esse vídeo pra mostrar pra vocês a minha linha de mochilas do Enaldinho Sério mesmo, é um sonho realizado Pra voltar às aulas agora nós teremos mochilas e shoulder bags do Enaldinho Pra você que não sabe o que é um shoulder bag é basicamente essa mochilinha de ombro assim Ele é bem estilosa Existem dois modelos, o preto e o vermelho Mochilas, nós temos três tipos Essa vermelha, essa preta e essa com esses detalhes coloridos Essa aqui inclusive tem uma bolsinha aqui na frente pra você poder guardar alguma coisa Bolsinha lateral pra colocar garrafa Espaço pra colocar um laptop Essa aqui tem até suporte pra colocar skate Tem até estojo do Enaldinho E essas mochilas vão estar disponíveis nas maiores lojas do país Agora vamos voltar com o vídeo No álbum brasileiro aqui tem escrito livro ilustrado oficial No mexicano, sticker álbum Com em cima o escrito é igual O que muda é a cor, que em cima também tem um tom dourado Abrindo, ó, os dois tem contra capa Mas dá pra ver que a do Brasil é uma página lisa e um pouco mais clara E a do mexicano mais fosca e bem mais grossa As páginas do álbum em si, ó, tem poucas diferenças Como essa página que não tem no brasileiro Mas de resto é um álbum que também tem 20 figurinhas Também tem página da Coca E atrás tem essas informações que no nosso brasileiro não tem E é claro, o selo que mostra de onde esse álbum é Outra comparação legal é colocar o nosso álbum dourado brasileiro do lado Colocando os dois lado a lado dá pra ver que o mexicano ele é muito mais dourado Esse é um dos álbuns mais raros que nós vamos completar Rinaldinho, a figurinha desse álbum também é dourada? A figurinha desse álbum, por incrível que pareça É literalmente a mesma figurinha que a gente usa aqui no Brasil São as figurinhas com fundo azul Ah, então vai ser muito fácil pra você completar Você tem um milhão de repetidas Pois é Pra dificultar a nossa missão Eu só vou poder usar essas cinco figurinhas pra poder completar o meu álbum Não vou poder comprar mais nenhuma figurinha Eu vou ter que multiplicar essas cinco figurinhas batendo um bafo Bom, vamos ver se eu encontro alguém pra poder rapelar no tapão Pera aí, Rinaldinho Você disse alguém pra te rapelar no bafão? Eu não vou mentir que eu não queria bater tapão com você A nossa missão é muito além de tentar ganhar a figurinha um do outro E eu preciso de bater tapão com pessoas que são piores do que eu Dessa forma eu vou conseguir mais figurinhas pro meu objetivo Tá com medinho, é? Olha o tanto de figurinha que eu tenho O problema é que eu só tenho cinco figurinhas Se eu der azar e perder no paro ímpar pro Luiz Bafo Bafo Ele com certeza vai me rapelar Mas eu não tô com medo Eu aceito bater tapão com você Pra começar, eu só tenho cinco figurinhas Só que uma é brilhante Então, eu acho justo você colocar dez Você é sempre bancando espertinho, né, Rinaldo? Mas tudo bem Vamos lá Oito, nove, dez Ímpar Pá Ahn Era tudo que eu precisava Ganhar no paro ímpar Vamos lá E... Ahn Eu aposto quinze então, Rinaldo E uma dourada Tudo bem Vamos lá Ímpar Pá Eu não vou te perdoar, Luiz Bafo Bafo Eu não acredito que eu perdi de novo Eu caso trinta Eu não vou perder, Rinaldo Eu já consegui multiplicar muito as minhas figurinhas Se eu bater de trinta, tem uma chance muito grande de eu colocar tudo a perder Mas eu não posso dar pra trás Eu aceito Ímpar Pá Seis é bar Seis é bar Vou te rapelar Sete É ímpar Não Eu não acredito que eu caí no dedo secreto É, Luiz Bafo Bafo Hoje não é seu dia E aí? Quer ir de novo? Eu não vou parar não, Rinaldo Enquanto eu não recuperar as minhas figurinhas Apostei com o Luiz Bafo Bafo mais trinta vezes E por incrível que pareça, eu ganhei as trinta É a primeira vez que eu sou rapelado trinta e três vezes seguidas Sem bater tapão nenhuma vez Você, Rinaldinho, como batedor de bafo É um ótimo jogador de para o ímpar Aqui deve ter umas duzentas figurinhas Com certeza vai ter alguma repetida Mas eu confesso que nem eu imaginava ganhar isso tudo do Luiz Bafo Bafo Agora que eu tenho muitas figurinhas Eu acho que eu posso começar a colar elas no meu álbum Tenho apenas duas brilhantes E, mano, já vi que eu tenho algumas repetidas aqui nessa brincadeira Eu vou separar o que é repetida e o que não é repetida Porque eu vou colar no meu álbum as que eu não tenho E vou usar daqui pra frente só as repetidas Pra continuar batendo bafo Galera, olha o que eu fiz Eu colei um monte de figurinha da Inglaterra Na página dos Estados Unidos Mano do céu, velho E é um álbum caro, é um álbum mexicano Que eu paguei mais de dois mil reais pra importar ele E eu já faço uma burrice dessas, velho É, eu vou tentar tirar a figurinha sem danificar ela E sem danificar o álbum, mano Nossa, cara Podia fazer isso em qualquer álbum, mano Menos num álbum importado mexicano, velho Mas eu acho que eu vou conseguir consertar a minha burrice Terminei de colar todas as figurinhas Conferi e não colei mais nenhuma errada Essas aqui são as figurinhas repetidas São oito figurinhas Mas pra quem conseguiu fazer cinco Virar aquele bolo todo Com isso aqui eu acho que eu vou conseguir fazer mais ainda Preciso encontrar mais alguém então pra poder bater bafão Olá, meu amor Por que você tá com figurinha na mão? Eu pensei que você não tava mais completando nenhum álbum Eu fiquei sabendo que você rapelou o Luiz Bafo Bafo 33 vezes, é verdade? E assim, eu queria retomar o meu posto de rainha do bafão de novo Eu só tenho oito figurinhas São as minhas figurinhas repetidas Mas se você estiver disposta a bater um bafo Eu vou te rapelar Eu tô muito mais treinada do que a última vez que a gente se enfrentou Eu quero até ver Bom, Aninha, eu tenho oito figurinhas É tudo que eu tenho E pra não correr risco de eu perder Eu vou casar cinco Muito fácil, Reinaldo Caso cinco e vai me sobrar isso aqui ainda Não é porque você é minha namorada que eu vou pegar leve Empa Parra Eu começo Eu ganhei 33 vezes do Luiz Bafo Bafo no Parão Empa E a primeira vez que eu tiro o Parão Empa com a Aninha eu perco Tomara que ela erre Isso se chama ser rapelado Eu não acredito nisso Eu tinha oito figurinhas, agora eu só tenho três Eu aposto nas três Tá bom, só três Empa Pá Era tudo que eu precisava pra recuperar minhas figurinhas Agora eu não posso vacilar Agora sim Tudo ou nada de novo Não se acostume, tá? Mais seis figurinhas Empa Pá Vamos acabar logo com isso Exagerei na força É uma pena Porque eu viro figurinhas até se olhar pra elas Eu, 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 eu caso duas brilhantes em trocas dessas Eu preciso de brilhantes pra completar meu álcool Eu aceito Empa Empa Ah, bom Vou colocar as brilhantes embaixo pra ser justo Mas isso não vai mudar o fato de eu virar tudo Em três, dois, um e Rapelada Não, 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 não Eu não vou desistir Eu vou pro tudo ou nada Continue batendo o tapão com a Aninha por mais alguns minutos E o resultado vocês já sabem É muita figurinha que eu acabei de ganhar da Aninha E aí, quer ir de novo? Infelizmente você me rapelou As minhas figurinhas repetidas acabaram Mas isso não vai ficar assim Tenho agora mais quatro brilhantes pra colar E mais umas 150 figurinhas O lance é que quanto mais figurinhas eu colo no meu álbum Mais figurinhas repetidas eu começo a ter nele Enfim, eu vou separar as figurinhas repetidas aqui Pra eu não correr risco de eu apostar a figurinha errada A Aninha, ela apostou dois estádios, galera E é uma página difícil de completar Olha isso Tem agora 20 figurinhas repetidas O que é um número muito melhor pra poder conseguir bater bafo com as pessoas Vamos ver se eu encontro mais alguém pra poder rapelar aqui na minha casa Me falaram que tinha algumas pessoas batendo bafo lá na pracinha aqui do meu condomínio Então eu decidi ir pra lá pra ver se eu encontro mais pessoas pra conseguir rapelar Cheguei na pracinha do meu condomínio e pelo visto eu não tô vendo ninguém batendo bafo Caramba Ah, então deixa eu ir aqui, né Ih, não, não, não Todas, todas essas aqui, ó Fernandinho, Thiago E aí, gente, eu posso bater um bafo com vocês? Renaldinho O atual rei do bafo Aquela lenda que ganhou do Luiz Bafo Bafo mais de 33 vezes? As notícias realmente correm rápido, né? Bora bater um bafo, eu tô aqui com umas 20 figurinhas Tô precisando aumentar as minhas figurinhas Tô fora Tô fora Que isso, gente? Não, peraí Tô me encurralado Tem saída? Pra onde a gente vai? Eu não sei, tô me encurralado Calma, gente Agora vocês não tem pra onde correr Bora bater um bafo A gente não tem escolha Eu acredito Tá, então vamos nós dois contra ele Sim Dois contra um Eu gosto disso Bom, como vai ser dois contra um, eu tenho um terço de chance de vencer Vamos começar com dez figurinhas? É Dez? Dois, três, quatro, cinco Dez vai Dois ou um Eu ganhei Eu sabia que a gente tinha que tentar pular o muro A gente só pode torcer pra ele errar agora, né? Ai, mais vinte figurinhas pra mim É mais fácil rapelar duas pessoas de uma vez do que uma por uma Pô, gente, tá brincando com a nossa cara, né? Não é possível Vão de vinte, vão de vinte agora Agora a gente ganha A gente vai pegar de volta Dois ou um Isso Eu começo Agora é a nossa chance É dois contra um agora, literalmente Nós vamos ganhar Agora a gente vai recuperar as figurinhas que a gente perdeu Não Hora de recuperar as figurinhas Três, dois, um e O quê? Uma figurinha? Não tem nem como a gente dividir ela Eu não vou perdoar Sobrou aquela só apenas uma figurinha Tá, mas pra ficar justo Pronto Aposta essa Que eu aposto essa Tá Pera Vocês apostaram uma figurinha rasgada? Aqui tem bastante figurinha Eu acho que eu não vou mais perder tempo batendo com vocês Mal sabia ele que a gente ainda tinha esse bolo Eu ouvi Vocês tem mais figurinha? Vamos bater mais bafo Continuei batendo bafo com o Fernandinho e com o Thiago E adivinha Rapelei os dois Vamos meus amigos Olha o tanto de figurinha que eu rapelei dos dois Aqui deve ter umas 200 figurinhas Só que com certeza eu vou ter muito mais repetida agora Eu preciso urgentemente agora dar um jeito de conseguir mais brilhantes Mais estádios Que eu não consegui muitas Mas agora sim eu acho que eu vou conseguir completar mais do que 50% do meu álbum Colei todas as figurinhas que eu tinha ganhado E agora eu tinha muita repetida Como eu já tinha rapelado todo mundo da minha casa Eu sabia que se eu quisesse completar esse álbum Eu precisaria ir pra outro lugar Acabei de chegar no shopping E como a Copa acabou Eu não sei se aqui vai ter muita gente Mas é o melhor lugar pra bater bafo que eu conheço Como que eu tô vendo O instante da Panina de prótica batia bafo Parece que sumiu Não sei se porque acabou a Copa Parece que ele não tá mais aqui Sinceramente eu acho que eu vou embora Não vai ter ninguém aqui pra poder bater Calma aí Rinaldinho Você achou que ia me rapelar 33 vezes e ia ficar por isso mesmo? Luiz Bafo Bafo Você aqui Eu vim pela minha vingança Não faz nem sentido eu bater mais bafo com você Meu álbum já tá quase completo Mas eu fiquei sabendo que tão faltando algumas brilhantes E algumas outras figurinhas que faltam pra você E se a gente bater esse tapão Eu posso apostar todas elas pela minha reputação de volta Então você tá me chamando pra um tudo ou nada Se eu ganhar Você me dá todas as figurinhas que tão faltando pra eu competir esse álbum Se eu perder Eu falo pra todo mundo que foi você que venceu 33 vezes de mim hoje Negócio fechado Seguinte, vão ser 20 figurinhas Quem virar mais, vence Se nós dois virarmos todas, quem errar primeiro, perde Eu começo Todas Se ele virou todas, eu não posso errar Todas também Sobrou só uma Eu não acredito Diego J Ele vai me fazer perder É Luiz, pelo visto você não virou todas Se eu virar todas, eu venço Eu acho que você perdi Eu perdi por uma figurinha Mas como aposta é aposta Você foi o grande vencedor, mano Meu Deus São todas as figurinhas que eu tô precisando pra completar o meu álbum Meus amigos Fiz o Luiz me dar até a última figurinha que faltava na minha lista Agora É só colar, ó Tem 0-0, tá? Taça da Copa? Hã? Toma Coisa linda Ai meu Deus do céu Página completa Não vou mentir pra vocês que eu demorei mais de uma hora pra colar cada uma das figurinhas Mas o sentimento de felicidade no meu coração era muito grande Porque eu acabava de completar mais um álbum O álbum Mexicano Dourado Nem eu consegui acreditar Mais uma missão cumprida Olha esse álbum, cara É um dos álbuns mais bonitos de todos que eu já completei Completo 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 Até o Brasil, mano Até o Brasil tá completo Deixa o like e se inscreve no canal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.